A Câmara Municipal de João Pessoa deu início às atividades legislativas deste ano com a realização da oficina Interleges de Marcos Jurídicos, promovida em parceria com o Instituto Legislativo Brasileiro Interleges. A solenidade de abertura aconteceu na manhã desta terça-feira e reuniu no plenário vereadores, servidores da casa e representantes da escola de governo do Senado Federal. O Senado é dotado de alguns dos melhores quadros do país. Em função da sua estrutura orçamentária, ele tem um cabedal de conhecimento muito vasto e é efetivamente de onde emana as principais leis do país. Então a gente traz alguns desses melhores quadros para dialogar com os vereadores, para dialogar com o corpo técnico, para mostrar a eles que pode e deve haver um processo de aprimoramento tanto da lei orgânica quanto do regimento interno. E a partir desse instante, a partir do momento em que se trava esse diálogo, a casa se sente mais empoderada para promover essas atualizações. Isso tem acontecido em todo o Brasil. A gente sente que o resultado é efetivamente a melhora do processo legislativo. Começando bem, um ano com formações dos gabinetes, os assessores, os vereadores e a Interlegio presente com essa parceria, trazendo essas oficinas. E a preocupação nossa maior é com o nosso regimento interno e a lei orgânica que a gente já vem há um bom tempo, já há vários anos, modificando. O evento, que é voltado para assessores e vereadores da Câmara de João Pessoa, vai acontecer durante todo o dia, no anexo da casa, até a próxima quinta-feira. Os participantes vão acompanhar palestras sobre a importância do regimento interno e da lei orgânica municipal, que serão ministradas pelo professor Luiz Fernando Pires, doutor em gestão pública. As leis orgânicas foram criadas lá em 1990 e a Constituição sofreu 111 alterações, que afetam 54 dos dispositivos das nossas leis orgânicas e isso em todo o Brasil. O que destaca é que a Câmara Municipal de João Pessoa dá um avanço na colocação da vontade legislativa em alterar esses dispositivos, colocando uma lei orgânica enxuta, moderna e necessariamente com a sua aplicabilidade. Serão três dias de oficina. O professor Luiz Fernando Machado é servidor do Senado, tem uma larga experiência em relação à atualização de leis orgânicas e de regimentos internos Brasil afora. Já prestou serviços a várias outras câmaras municipais e veio ajudar a nossa Casa Legislativa a coroar um trabalho que foi iniciado em 2017, quando instalamos duas comissões especiais com o propósito de modernizar esses dois marcos jurídicos, imaginávamos que chegaríamos até o final desta legislatura, agora em 2020, votando as matérias. E que bom poder votá-las com o respaldo, com a experiência, com as contribuições que o Senado Federal também se dispõe a nos dar. A Escola do Legislativo oferece mais esse serviço. Desde o ano passado, quando assumimos a direção da Escola do Legislativo, procuramos manter os programas já existentes, Escola na Câmara, Aprendiz Vereador, mas também oferecer outras alternativas e outros serviços e outras iniciativas. Então, foi assim com os cursos de ensino à distância, já estão sendo hospedados, inclusive no site da própria Câmara Municipal, e agora oficinas. Essa é a primeira, mas ao longo do ano haverá outras com outros temas também.